Cântico dos Cânticos ou Cantares, capítulo 2, versículo 15, página 567 da nova versão transformadora. Cânticos, capítulo 2, versículo 15, nós continuamos com o tema Terra Boa, temos falado como eu e você podemos cooperar para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. A vontade de Deus não acontece automaticamente, nem por acidente. A vontade de Deus acontece na nossa vida se nós soubermos nos unir a Deus e cooperar no processo. Muitas pessoas ficam esperando que Deus faça, mas existe uma parte que é nós que fazemos com a ajuda dele, né? Encontraram, queridos Cânticos dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15, Peguem todas as raposas, as raposinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Então, a videira estava florescendo e da flor vem o fruto, então estava num processo ali, ó. Deus havia abençoado e o fruto estava chegando. E aí, há um conselho da parte de Deus aqui. Tirem as raposas, as raposinhas, que querem destruir a vinha, devorar a vinha, roer, arruinar com tudo. Amados, Deus tem um plano maravilhoso na minha vida, na sua vida, na vida de todas as pessoas. Ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Mas ele diz que o ladrão, ou seja, o diabo, a falsa religião, veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes, o que há neste mundo é um povo saqueado, roubado e que não sabe o seu direito em Cristo. Porque quando Jesus morreu, ele nos deixou o Novo Testamento. Testamento é algo que você escreve quando você morre. Quando você morre, você escreve um testamento. E ali no testamento, você coloca tudo que é seu, você passa para aqueles que você ama. Então, no Novo Testamento, há direitos, privilégios, bênçãos, como disse o pastor. Agora, daqui a pouco, o pastor Daniel, há bênçãos para nós. E essas coisas vão acontecer, irmãos, se nós soubermos examinar o testamento e tomar posse disso. Olha só. Estava ouvindo uma pregação do pastor Duff, dos Estados Unidos, e ele falou o seguinte. Ele falou que estava orando ao Senhor uma hora ali, oração e mistério. Você veja o que acontece quando a gente dá lugar ao Espírito Santo, como a gente está fazendo aqui agora, irmãos. Esses momentos que nós damos para Deus não é perdido. Cada minuto que nós passamos na presença do Senhor, Deus está nos restaurando. E o pastor Duff diz que orou uma hora em mistério com o Senhor. Aí, vocês sabem, todo o tempo que você dá para Deus, Deus te surpreende. Deus falou para ele assim, Duff, eu não quero o seu tempo. Ele falou, como Deus? Ele falou, eu quero a sua vida. A gente pensa, que momentos religiosos bastam. Para o compartimento, né? Tem gente que fala assim, eu vou guardar o sábado para Deus. Mas Deus não quer o sábado, Ele quer todos os dias. Ele diz, orando em todo o tempo, Ele quer andar conosco o tempo todo. Tu tem um começo. O começo é assim, a gente vem para a igreja, uma vez por semana, ouve a palavra. Isso é um bom começo. Mas, Ele quer ir ganhando espaço e participar de toda a nossa vida. Dentro e fora da igreja. Porque o que nós somos aqui, juntos, irmãos, é apenas uma expressão do corpo de Cristo. Cada um com o seu dom. A gente está aqui adorando a Deus junto. Cada um tem o seu dom. Então, isto é uma coisa importante nós nos reunirmos. Mas, isso não deve ser diferente do que nós somos lá fora. Porque lá fora, nós andamos com Deus também. Se não for assim, se não é assim, nós somos o quê, irmãos? Religiosos. O que é o religioso? É aquele que deixa Jesus na igreja e vai para casa sozinho. Depois vem de novo, né? Até tem um cântico assim, ó. Quando eu cheguei aqui, meu Jesus já estava. Que absurdo, né? Jesus não habita em tempos de pétreo. Ele habita no nosso coração. Então, Jesus não estava. Jesus está em você o tempo todo. Essa ideia de que Jesus está na igreja. E não está na nossa vida. É uma ideia religiosa. Porque aqui, nós nos ajudamos uns aos outros. Oramos uns pelos outros. É muito bom estarmos unidos. Mas, sabe por que Jesus está aqui, irmãos? Porque você está aqui. Porque Ele está dentro de você. Quando todos nós sairmos aqui e fecharmos as portas, você acha que Deus fica aqui dentro ou vai conosco? Entende? É importante nós compreendermos que Deus nos reúne e nos une para nós crescermos juntos, cada um com o seu dom. Mas, que Ele está nos fortalecendo o tempo todo. Em casa, quando nós dormimos, quando nós andamos na rua. Deus, Ele começou uma obra. E nós temos meditado na quinta-feira sobre o tema terra boa. Que uma semente está ali, irmãos. Dependendo do tipo de solo, ela germina ou não germina. A Bíblia fala que existe quatro tipos de solo. E que um desses quatro germina, que é a terra boa. A terra boa é assim, irmãos. Enquanto os outros solos estão enviando veneno para a semente. Imagine a semente precisando de água para ela crescer. Do brilho do sol. E você coloca veneno na semente. Você está destruindo a semente. Ou deixando as raposinhas roerem, os esquilos roerem a semente. Destruir. Enquanto muitos estão destruindo a semente que receberam um dia. A Bíblia diz que a porca, você lava ela. Coloca uma fita nela, um perfume francês. E solta a porquinha, ela vai lá para a lama de novo. Porque essa é a natureza da porca. Ela ama a lama. Assim ele fala do cão que volta para o vômito. Você pega um cão que ele está quase morrendo. Ele comeu algo que fez mal para ele. Ele está azul assim. O estômago dele está que nem uma pedra. Está gangrenando, dando nó nas tripas. E ele está suando frio o cachorro. Aquilo ele quase matou. Aquela comida ali, quase matou. Aí ele começa a passar mal, passar mal. Aí ele pega e vomita. Quando ele vomita, dá aquele alívio. Aí ele vai dar uma volta, vai para lá, vai para lá. Aí ele olha o vômito e fala. Será que não é bom? Assim Deus compara nós, quando nós vemos para Cristo e voltamos para o mundanismo. Nós escapamos do diabo e agora o diabo quer, voltarei para a minha casa. E se encontrar ela vazia, traz mais sete. Então, aquele que é sábio, ele sempre estará dando lugar a Deus. E aquele que é tolo, investe seu tempo naquilo que não vale nada. Por exemplo, todos nós temos 24 horas. A pessoa fala, não tem o tempo. Não é que ela não tem tempo. Aquilo não é prioridade para ela. Porque quando algo é prioridade, a gente arruma tempo. Se você convidar alguém que está super ocupado e fala, vamos na pizzaria, ele arruma tempo. Para aquilo que a pessoa quer, ela tem vontade. Mas para aquilo que é para o bom da alma dela, para a eternidade dela, quase ninguém quer. O que é sabedoria, irmãos? É ter um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Um dia nós recebemos o Senhor, agora precisamos aprender a dar cada vez mais lugar para o Senhor. Enquanto as pessoas estão jogando veneno na semente e mandando raposinho para a semente, nós estamos jogando água, estamos ali adubando, regando, cuidando da semente para que ela germine. Como é que é isso? Enquanto as pessoas estão jogando veneno, a semente ela precisa de água para crescer, mas ele joga o veneno. O que é o veneno? A pessoa vive preocupada, não pede perdão. Ansiosa. Isto é destruir a sua vida espiritual. Quando eu estou preocupado, ansioso, quando eu estou magoado, com raiva das pessoas e não peço perdão a Deus, Deus me perdoa porque eu estou com raiva dessa pessoa, me perdoa porque eu estou chateado com essa pessoa, eu estou destruindo a minha vida espiritual. Eu estou jogando raposinhas para cima da semente. Quantas pessoas, irmãos, que estão na igreja, que têm fé para ser abençoado, para ser curado, mas não têm fé para perdoar? Vive cheio de mágoa e ressentimento. Olha como é que eu posso destruir a semente na minha vida. Pega por gentileza o livro de Gálatas, a tua Bíblia aí, tá? Gálatas. Olha o que nós devemos tomar cuidado, irmãos. São coisas que a gente pensa que não dá nada, mas que destrói a nossa vida espiritual, a nossa fé, que acaba fazendo-nos andar para trás. E eu creio que nós somos sábios. Enquanto o mundo está envenenando a semente, nós estamos aqui agora, nesse momento, regando a semente. Nós estamos aqui adorando a Deus, estamos aqui meditando na palavra, orando. Isto é sabedoria, irmãos. Sabedoria é investir na presença de Deus. Pega, por gentileza, a tua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, página 985, versículo 19, Galatas 5, 19. Vamos tomar cuidado com essas coisas, porque essas coisas não deixarão a fé brotar. Passou, eu vivo na igreja, mas não tenho fé, minha vida não vai. A semente não germina. Passou, eu estou há 10 anos que eu sou evangélico. E eu não conheço a Deus, não entendo a Bíblia, vou fazer oração, não acontece nada. O que está acontecendo, irmãos? Ele não está progredindo na vida espiritual. Está faltando ele o quê, irmãos? Combater as ervas daninhas. A Bíblia fala do terreno pedregoso. Tem que tirar as pedras, coração de pedra, irmão. Coração duro. Terra seca. Ele fala do terreno cheio de espinho. Tem que tirar os espinhos. Então, precisamos aprender essas coisas e chamar isso de pecado. E o sangue de Jesus nos purifica. E aí, aquilo é tirado da nossa vida. Quem é que tira da nossa vida? É Deus. Mas quem é que reconhece e confessa? Olha só, vamos ver lá? Galatas 5.19 Quando você segue os desejos da carne, né? Os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual. Irmãos, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que mais da metade dos pastores das igrejas são viciados em pornografia na internet. Então, você veja. Que tipo de mensagem ele vai trazer? Que tipo de povo ele vai gerar, irmão? Misturado com adultério, fornicação, prostituição. Agora, se ele chamar isso de pecado, Deus perdoa, purifica ele. Mas as pessoas hoje, o pior que o pecado, irmãos, é o destemor. O que é o destemor? Você vai falar com a pessoa, nada a ver, o que tem? Não dá nada. A pessoa não aceita a correção e não se arrepende. A Bíblia diz que nos últimos dias quase ninguém vai ouvir a palavra de Deus. Eles vão achar que aquele que prega a palavra verdadeira, ele é salgado, ele é radical, ele é doido, que não precisa de tudo isso. Eu também sou evangélico. Então, as pessoas nos últimos dias, elas já não querem aceitar a palavra de Deus. Elas querem um evangelho segundo a cabeça delas. Então, aquilo que elas querem, não toquem nesse assunto, senão eu saio da igreja. As pessoas, elas estão, tipo, cheias de melindrosidade. Qualquer coisa que eu não gosto, eu não volto mais. Eles não têm compromisso com Deus. E aqui fala, irmãos, de algo que é muito sério, imoralidade sexual, impureza. O que nós vemos hoje, a maioria das pessoas não compreende que o Espírito Santo que vai habitar em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Então, o teu corpo pertence a quem, irmãos? A Deus. Né? Teus olhos, teus ouvidos, tua vida toda. E as pessoas, irmãos, elas não entregam a sua vida para o Senhor. Por isso, a semente não germina. Ela está na igreja, ela tem cargo na igreja, ela está fazendo campanha na igreja, mas ela não entregou a sua vida. Por quê? Porque ela aceita a imoralidade sexual como algo normal. Você vai falar com uma pessoa, ela vai dizer, o corpo é meu, não estou fazendo mal para ninguém, mas o corpo não é teu, o corpo é do Senhor. As pessoas não têm um compromisso com Deus. O que elas querem? Elas querem que Deus dê a vitória, a benção, o milagre, mas elas não querem se entregar para Deus. Então, o que acontece se eu viver o resto da minha vida na igreja e ser abençoado e não me entregar para Deus? O que vai acontecer? No final, eu não serei salvo, minha alma não foi entregue, eu não entreguei a minha vida, ela não é de Deus. Então, uma coisa que nós precisamos hoje para pedir para o Senhor, Senhor, me ajude a eu me entregar de verdade e me ajude a eu vigiar com essas coisas aqui que Deus chama de pecado para a morte. Ele diz assim, os que fazem tais coisas sem arrependimento, sem confissão, a pessoa não está lutando contra aquilo. Irmãos, existe hoje, nos últimos dias da igreja na Terra, é o seguinte, não é só a pessoa fazer e não se arrepender, ela acha normal e até incentiva. Isso é o pior, irmãos. Quando eu incentivo algo que Deus chama de pecado, isto é iniquidade. Naquele dia, muitos dirão, Senhor, expulsei demônio, curei enfermos. Eles dizem, eu não te conheço, a parte de mim, você tem iniquidade. E iniquidade é quando eu não me importo com o pecado. Porque o pecado que eu chamo de pecado e confesso, Deus perdoa. Mas o pecado que eu não me importo e digo que não tem nada a ver, ele permanece. Olha só, ele começa aqui com a imoralidade sexual. A importância hoje, irmãos, da família, a família está perdendo o valor, irmãos. O esposo é a esposa. Hoje é descartável. Qualquer coisa, eu não gosto mais dela. Mas a Bíblia diz que não existe separação por incompatibilidade de gêneros. Ah, não gostei da cara dela separar. Não, a Bíblia diz que não deve separar aquilo que Deus uniu. Entende? Então, o casamento é algo sagrado. O casamento devia ser algo eterno. E hoje está uma brincadeira, irmãos. A pessoa em um ano, ela casa com cinco, o ator lá, o jogador, casa com cinco pessoas em um ano. Quer dizer, este é o modelo da sociedade. O cara está casado, vai fazer uma novela, gosta da moça novela, larga a esposa e fica com a moça novela. Quer dizer, isto é imoralidade sexual. Este tipo de gente, irmãos, não tem salvação. Muitas vezes você está ouvindo uma pessoa e essa pessoa está contaminada. Ela não parece estar contaminada, mas se ela não está arrependida, ela está contaminada. E uma pessoa contaminada é assim. Por exemplo, vamos dar um exemplo, irmão, que uma pessoa está radioativa, ela entrou num lugar que tem radiação. Você não percebe radiação. Nem nota, mas radiação existe. E se você ficar muito tempo perto de uma pessoa radioativa, você adquire câncer, tumores. Porque a radiação, ela destrói sem você perceber. E uma pessoa que está no pecado e não se arrepende, a Bíblia diz o quê, irmãos? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 12. Não deixe as pessoas do mundo. Você está no mundo, você não é no mundo, não despreze as pessoas mundanas. Se um mundano lá é beberrão, ame ele, conversa com ele. Se a pessoa do mundo, ela é mentirosa, não despreze ela. Se a pessoa do mundo, ela é um ladrão, ame ela, ajude ela, não despreze todo mundo. Quer dizer, mas, se alguém se diz cristão, e é avarento, impuro, ladrão, nem sente para comer com essa pessoa. Ele diz, você não tem que se afastar dos pecadores, você tem que se afastar dos falsos cristãos. está falhando, você tem que se afastar dos falsos cristãos, irmãos. É isso que é o perigo. O que nós vemos sem dúvida, o que nós vemos sem dúvida, amados, é que esse tipo de gente tem sete demônios. Você notou que o cristão que não se converte, ele fica pior que o ímpio? O ímpio tem paz, paga suas contas. O ímpio, às vezes, trata bem sua esposa, e o crente que não se converte, ele é atribulado, ele é mentiroso, ele é caloteiro, ele é safado, ele não cumpre com a sua palavra. Então, o cristão que não se converte, ele fica pior que o ímpio. Por quê? Porque ele não está nem se entregando a Deus, nem ao diabo, ele está em cima do muro. E a gente tem que tomar uma decisão, porque Jesus vai tocar trombeta, a qualquer momento, ele vai ver nas nuvens. E nós precisamos estar com as nossas vestes brancas, com a azeite transbordando. Então, ele diz ali, imoralidade sexual, depois ele fala de impureza. Além da imoralidade sexual, tem pessoa, irmão, que só tem pensamento malicioso. A mente dele, irmãos, se você pudesse ver a mente da pessoa, está cheio de impureza, safadeza. E esse tipo de pessoa não se arrepende. Esse tipo de pessoa ainda acha normal isso. Além de praticar, vive só imaginando o mal, só olhando com um olhar malicioso. Isto pode destruir sua vida espiritual. Deus está dizendo, isto vai acabar com a sua fé. A tua fé vai afundar. Tua fé não vai funcionar na hora que você precisar. Tua fé não vai funcionar. O diabo não vai respeitar a tua oração. A Bíblia diz que os impuros se merdarão, o reino dos céus. E aí ele fala de sensualidade. Irmãos, depois da prostituição e da impureza vem a sensualidade. O que é sensualidade? A pessoa perde a vergonha na cara. Olha um exemplo, irmão. A pessoa me posta uma foto na internet, caindo tudo para fora e coloca um versículo bíblico. Irmão, está faltando cérebro. Eu acho que o diabo mascou o cérebro, que nem um chiclete, se mascou, mascou, mascou. Aí colocou de novo na cabeça a pessoa. Porque não pode uma coisa dessa. a pessoa tira uma foto na praia com fio dental moçando toda a bunda. É. E escreve, o senhor é meu pastor, nada me falta. Irmão, está faltando cérebro. Os rapazes tiram fotos sem camisa, de sunga. Aí a irmã escreve, hum, que bênção, que gatão, hum, é ungido. Irmão, vai tomar vergonha na tua cara? Que coisa, que ridículo, que falta de temor, que falta de reverência, que falta de respeito. E isso, irmã, é normal. Quem pensa diferente é louco, é doido. Esse pastor está doido. Porque o errado, irmão, somos nós. O errado, irmão, é a Bíblia. Porque, ninguém me julgue. Não me julgue, Deus é amor. É? Quem é você para me julgar? Não estou te julgando, estou falando que a Bíblia diz, quem julga é a palavra, é Deus. Nós estamos aqui para expressar o juízo de Deus. Deus diz que isso é pecado e nós estamos aqui para dizer que isso é pecado. Nós concordamos com a palavra, estamos aqui para falar em nome de Deus como embaixadores celestiais. Para incomodar os mudadores da terra. A Bíblia diz assim, quando todo mundo disser, você é um bom pregador, alisar você e te elogiar, eu digo, cuidado. Porque os verdadeiros pregadores serão chamados de loucos, desprezados, criticados. Irmão, este é o primeiro mensagem que se eu pregar em praça pública. Leva ou não leva o pedrado? Todo mundo diz, oh, que benção, mensagem, manda uma cópia para mim. Não manda não, não quer nem ouvir, não quer nem saber, pelo amor de Deus. As pessoas querem, eu sou gospel, eu sou evangélico, mas eu continuo a minha vida suja, misturada com tudo que não presta. E quer a minha benção, me dá a minha benção para depois subir. Aqui nós estamos vendo, irmão, hoje o que nós vemos é que as postagens dos cristãos não são nem um pouco diferentes dos ímpios. Não respeitam o templo do Espírito Santo. Na igreja, aí põe aquele paletó, aquela gravata, muda até a voz e mal somos aqui, aleluia, sai da igreja, vira um qualquer, irmão, vira um mundano. É palavrão, é boca suja, é mistura com música do mundo, é mistura com safadeza, com pornografia, é mistura com esportes violentos que Deus abomina. Aí ele diz que é pastor e depois pega o pé dele e vai ver lá o MMA, o cara dá uma pesada na cabeça do outro, com a cabeça do outro e sai sangue, ele diz isso, derruba o Deus, mata, mata, ganhou, campeão ganhou. Aí ele levanta a faixa, levanta a camiseta, atleta de Cristo, Jesus que me ajudou a quebrar a cara dele. Esse Jesus tem chifre, porque o Jesus da Bíblia não bata na face, se bater, ele ainda não se revide. Então, eles têm um outro Jesus que gosta, apoia e incentiva. Ó, Jesus, levanta a camiseta, na hora que faz o contrário do que Deus mandou, a Bíblia diz, não, para não competir, para não ser melhor que o outro, para não ser soberbo, ele compete, depois levanta a camiseta e diz, Jesus é o meu Senhor. Mas se Jesus é o seu Senhor, se eu sou o Senhor, faça o que eu mando. Que Senhor é esse? Que eu mando fazer uma coisa, você faz o outro. Você sabe o que é atleta de Cristo, irmão? É aquele que está correndo a carreira que Deus mandou. E que Deus mandou quando ele foi embora? Ide, curar enfermos, expulsar demônios, visite o arco, a viúva, pregue o evangelho do arrependimento. Isso é atleta de Cristo, é aquele que está fazendo o que Deus mandou. Agora, atleta de Cristo, eu sou atleta de Cristo, irmão, eu vou dar uma pesada na cara do outro, vou jogar boxe, arrancar sangue e dizer, foi Jesus que me ajudou, esse medalhão aqui, irmão, foi glória a Deus. Glória a Deus, o Deus desse século, Satanás, o Lucifer. Porque o Deus da Bíblia, ele não unge ninguém para disputar com ninguém, ele nos unge para abençoar, para curar, para consolar, é ou não é, irmãos? O que Deus me dá é para ajudar você, não é para competir com você, para derrubar você, esse não é o Espírito de Deus, esse é o Espírito do diabo, é o diabo que coloca a pessoa contra a pessoa. O Espírito de Deus é o seguinte, é para me orar pelo irmão, interceder pelo irmão, perdoar o irmão, mas nunca para ir contra o irmão, que Deus vai me ungir para me dar um soco na cara dele? Dentro da igreja não. Ô irmão, aleluia, eu te amo, glória a Deus, sai da igreja, vira um monstro, parece que, mexe um pouco aqui no penteado, aqui ó, aí aparece o chifre do irmão, está escondido. Que Deus nos ajude, irmãos, a não sermos convencidos, mas convertidos. Por que adianta, irmão, frequentar a igreja a vida inteira e naquele dia, o Senhor dizendo, te conheço? Vamos nos converter de verdade? Idolatria, irmão, idolatria, não é só você ter uma imagem de escultura, um budinho que você coloca moeda, não é, idolatria não é só uma imagem que Deus abomina, porque o único caminho que leva até Deus é Jesus, se você crer em qualquer outro nome, Buda, Shiva, Krishna, qualquer outro nome que não for o Senhor Jesus Cristo, isso é idolatria. Mas idolatria, irmão, não é só você adorar, imagens, a escultura. Idolatria, muitas vezes, tem os ídolos do rock, os ídolos do futebol, os ídolos da novela, os ídolos do Hollywood, tem ou não tem? E chama-se ídolo, eles são os ídolos. E as pessoas pegam uma foto e colocam lá na penteadeira daquele ídolo. tem pessoas que idolatria a sua família, amam mais a sua família que Jesus. A Bíblia diz que aquele que ama mais a sua família do que Jesus não é digno do reino dos céus. Pessoa que ama mais o seu carro do que Jesus, tem ciúme de tudo que tem. Essa palavra incomoda, irmão. Essa palavra não é nada agradável, não. Mas sabe o que vai acontecer semana que vem? Eu vou estar pregando essa palavra de novo. porque eu não tenho outra palavra. Se você for nas igrejolas, irmão, os irmãos rodam e começam a estar profetada que você vai ter vitória, vai ter milagre, o anjo, o livramento, o anjo. Mas sabe o que é? Jesus está voltando, irmãos. Vamos pregar a verdade. Se você fosse numa igreja no tempo de Cristo, Pedro, Paulo e João estaria pregando essa palavra. Esta é a palavra que ninguém mais prega. Porque eles têm medo de perder dinheiro, então eles pregam uma palavra que agrada a carne. Mas nós vamos aqui para agradar a Deus. Veja só. Idolatria, feitiçaria. A Bíblia diz que a rebelião é pecado, feitiçaria. Quando eu teimo com Deus, eu sou um feiticeiro. Teimosia, rebeldia, feitiçaria. E sabe o que é feitiçaria? Espero que ela morra seca, arreganhada. Vem dela numa cama, ela pele e osso. Isso é feitiçaria. Desejar o mal para o outro. Desejar que o outro quebre a cara e sofra. Isso é feitiçaria. E a Bíblia diz, os que fazem tais coisas não herdarão o reino dos céus. E você sabe como existe crente feiticeiro, irmão? Ele dobra o joelho, ó Deus, tocou o mungido, mata a senhora, alerja, meu Deus, cega essa pessoa, meu pai. É um feiticeiro, góspel. Tem muita oração perversa, irmão. A pessoa dobra o joelho e fala, Senhor, o Senhor está vendo, meu pai, mata, meu Deus. Acaba com essa pessoa, meu Deus, eu quero ver ela na minha frente, caída com o rosto no pó, meu pai. Feiticeiro. E o que tem de gente ruim nas igrejas, irmão? Gente perversa, gente maligna, gente que nunca se converteu, é lobo, mas que ela carinha, né? Paz querida, paz querida coisa nenhuma, paz querida coisa nenhuma, está soltando fogo pelas ventas. Hostilidade, irmão, inimizade. Tem gente, irmão, que está na igreja, mas com aquele ali eu não falo, com aquele ali eu não converso, com aquele ali eu não oro. Irmão, se nós tivermos uma pessoa que a gente não orar e não perdoar, a gente vai para o inferno. Você pode amar, você sabe que hoje tem em torno de 8 bilhões de pessoas. Você fala assim, olha, eu amo 7 bilhões, 999 milhões, 999 mil, só tem uma pessoa que é uma praga, uma peste, uma ranziza, rabugenta, que eu não suporto, eu quero que morra e nunca vou perdoar. Essa pessoa, você vai para o inferno. A Bíblia diz que se eu não perdoar, os meus pecados permanecem. A Bíblia diz assim no Pai Nosso, perdoa assim como eu? Perdoo, assim como nós perdoamos. E tem gente, irmão, que diz que perdoou. Não, eu amo essa pessoa, eu perdoei, perdoou nada, é só passar um tempinho, está malhando a pessoa, está criticando a pessoa, está falando tudo o que ela fez. Se é para perdoar, então não comente mais, perdoe. Discórdias, competições, irmãos. É A, é B, você é o melhor, eu sou o melhor. Aqui a palavra no original, que foi escrito em grego, pelejas, competições, discórdias, disputas, isso é a obra da carne. O Espírito de Deus é o Espírito que coopera, que ajuda. O que eu puder ajudar você, eu vou ajudar, isso é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nunca vai colocar eu contra você, nunca. Jamais o Espírito de Deus coloca uma pessoa contra a outra. Eu posso ser contra as suas ideias, mas não contra você. Eu posso não concordar com o que você pensa, mas eu amo você e oro por você. Entende? Isso é muito importante nós compreendermos. A pessoa pensa diferente, você começa a odiar a pessoa. Ué, você só ama quem pensa igual a você? Se as pessoas pensam diferente, ame a alma delas. Não concorde com a ideia delas, mas ame a alma delas. Agora, se essa pessoa teima no pecado, a Bíblia diz, cuidado com aqueles que teima no pecado, porque esse tipo de pessoa vai arrastar você. Porque eles têm sete, você tem um Espírito Santo, ele tem sete demônios. Aí o que acontece, irmão? Você está meia boca ali com o Espírito Santo, não tem muita comunhão com o Senhor, ele tem comunhão com o capeta. Esse tipo de pessoa, irmão, ele vai te influenciar. A pessoa que não se converte, irmão, se você andar com o morno, você vai acabar ficando morno. Porque esse tipo de gente é uma influência ruim. Tem gente, irmão, que não te aproxima de Deus. Tem gente que te afasta de Deus. Você começa a andar com essas pessoas, você vai ficar desanimado, abatido, a tua fé vai para o ralo. Observe as pessoas que você andam e que te aproximam de Deus. Observe as pessoas que você conversa, que você ouve, e que você fica cheio do Espírito Santo. Envista nisso. Não ande com pessoa que te leva para trás. Não ande com pessoa, irmão, que te provoca pensamentos impuros, ira. Não, irmão, ore para essa pessoa, mas ela lá, você aqui, se afaste de gente que não quer Deus. Ame essas pessoas, mas se afaste. Porque esse tipo de pessoa, além dela não querer, ela ainda vai te puxar. Porque caminhando, eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Sabe, muitas pessoas, até elas querem Deus, mas elas não sabem escolher amizade. E foi por não escolher amizade certa, que muita gente perdeu a guerra. Porque, irmão, nós precisamos saber com quem andar. Ó, duas coisas tremendas, irmão. Peça para o Senhor a sabedoria. De quem você se aproximar, e de quem você deve se afastar. Porque tem gente que vai te ajudar a ser cheio do Espírito Santo. e tem gente que vai te levar cada vez mais para longe de Deus. Com uma palavrinha macia, que nem manteiga, blá, 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 blí, blí. Mas é só você chegar perto dessa pessoa, tua vida espiritual vai decaindo. Peça para o Senhor, o Senhor me ensina de quem eu me aproximar, de quem eu conversar, de quem eu investir tempo com essa pessoa, porque ela me aproxima de Deus. E de quem eu me afastar, porque tem gente, irmão, que está na igreja, mas vive misturado com gente que não quer Deus, que não ama Deus, que não fala de Deus. É só conversa, né? Chega naquela pessoa, é só fofoca. Chega naquela pessoa, é só mundanismo. É só aquele... Por isso, esse tipo de gente não acrescenta nada. Sabe, irmão, enquanto você está ouvindo a Bíblia, a tua fé está aumentando, tem gente ouvindo coisas na internet que não falam nada, não acrescenta nada, andando com a pessoa que não fala nada com nada. É um tempo perdido. Precisamos investir tempo em ser cheios do Espírito Santo. É isso que precisamos aprender. Olha ali. Ciúme. Tem gente que é ciumenta. Acerte raiva. Tem gente que é inflamável, irmão. Tem gente que você diz, um alho já explode, já vem para cima. Esse tipo de gente nervosinha, irritadinha, não vai para o céu. Tem gente, irmão, que ele é manso enquanto não mexe com ele, mas pisa no calo dele. Já aparece um chifre, já vira um moço, é bonzinho se você concorda com ele, faz tudo o que ele quer. Mas tem gente, irmão, que é ruim, mas não parece que é ruim. Só na hora que é contrariado. Aí vira um bicho, subindo pelas paredes. Aqui está dizendo que pessoa irada, nervosinha, precisa se arrepender. Porque, não é eu que sou nervoso, aquela pessoa que me irrita. não é ela que te irrita, é você que se irrita com ela. E essa irritação é pecado. Quando eu me irrito, eu estou pecando. Se outra pessoa me irritou, ela vai pagar. Ela vai pagar. Mas se eu me irritar, eu vou pagar. Ninguém vai responder pelo pecado do outro. E hoje, irmão, tem gente que justifica o pecado. Não, não foi, a culpa é minha, aquela miserável, aquela não sei o que lá, aquela desgraçada. Hoje, irmão, caminhando pela rua, ouvi uma mulher conversando com a outra. Como cresceu tua filha, como está linda. É, mas é uma danada. Meu Deus. Danada quer dizer entregue a danação. Danada quer dizer entregue ao Satanás, ao inferno, à morte eterna. Danado é entregue a danação, à condenação, ao inferno. Isso é mal de suar a criança, tadinha, nem sabe o que está se roubindo. Esse pião danado, esse pião amaldiçoado, um filho do diabo, é isso que você está falando. Ainda tem o vai para o inferno. Tem que falar assim. Porque não morre desgraçado. Ou boca suja, vai abrir a boca, vai ser um demônio. Irmão, nossa boca é para abençoar. Tem gente, irmão, que ele é irritado, e quando ele fica irritado, ele vira um bicho. Ele sai praguejando, amaldiçoando, xingando, desejando, o mal para as pessoas. E nesse momento, Jesus vem, e o que acontece? Todas aquelas igrejas, e aqueles cultos, e aquelas bíblias, não dão pra nada, irmão. Não dão pra nada. Viveu na igreja, como aquela história, né? Você pega um peixe de água salgada, é ou não é, irmãos? Você pega um peixe de água salgada? Abre o peixe de água salgada. Ele nasceu na água salgada. Ele viveu a vida toda na água salgada, é ou não é? E olha que você vai fritar, o que está faltando? Sal. Tem que pôr sal. Vive na igreja, irmão. Só não tem o que, irmão? Amor. Vive na igreja, irmão, mas não tem amor. É ruim, mas eu sou evangélico. Só se for evangélico, eu não sou satanás. Aqui diz aqui, ó. Ambições egoístas. Tem pessoa que está na igreja, bom, mas o que ele quer mesmo é dinheiro. Ele não ama Jesus coisa nenhuma. O que ele quer é só escolher essa vida. Ele ama mais escolher essa vida do que Deus. Só quer uma vidinha melhor, só vai ali para buscar bênção, mas não está se convertendo. Aí ele diz, divisões, né? Já falamos sobre isso. Aí ele diz, bebedeira, irmão, tem gente que eche o caco de cerveja, de pinga, e depois que é evangélico, teu corpo é tempo do Espírito Santo. O álcool não serve como alimento. O álcool tem uma temperatura tão alta que ele arruina, ele apodrece, ele queima, ele destrói por dentro. O álcool é uma coisa diabólica. O que acaba com os casamentos? O que acaba com as famílias? O que provoca mais acidente? O que destrói mais os lares, irmãos? O álcool e a droga. Fique longe do álcool. Não, passa só um pouquinho, só socialmente. Claro, começa socialmente, irmão. Começa com uma cervejinha, daqui a pouco está com uma farda de cervejinha. Começa com só um vinhozinho aqui na hora do almoço, daqui a pouco está caindo para os cantos lá. É assim que começa, o diabo vai aos pouquinhos, vai pegando, ele vai pegando, ele vai pegando. Irmão, fuja do álcool. Não os embriaguez com vinho, mas enchei de espelho santo. Tem gente, irmão, que ele é da igreja, mas ele vive enchendo a cara, irmão. É duche, duche. Tira foto na balada, escreve, glória a Deus. Na balada, na safadeza, ouvindo música do mundo, bebendo bebida alcoólica, se drogando. Glória a Deus, na balada. Não tem vergonha nessa cara, não? Aqui está dizendo festanças e bebedeira. Tem gente, irmão, que ele é evangélico, mas ele está misturado com isso aí. E vai falar para ele que está errado. Não me julgue, que é você para julgar. Deus é amor. Aí nessa hora ele até cita versículo. Até tem versículo para se defender. Mas está escrito aqui. Os que fazem tais coisas, não herdarão o reino dos céus. O que tem de crente, irmão, ele vai no sábado, no culto dos jovens, depois de lá, ele pega a menina e vai para o motel, vai para a balada. Não tem vergonha na cara, não? Esse tipo de gente, irmão, está assim, ó. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. A grande maioria não tem sabedoria, mas você tem. Irmãos, enquanto as pessoas estão envenenando a semente, destruindo a sua fé, caminhando para trás, você é chamado a de glória e glória, de ver em fé. Regue a semente, invista seu tempo com aquilo que é bom, ande com pessoas cheias do Espírito Santo. Irmão, ama todo mundo, mas os teus amigos devem ser pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que realmente amam essa palavra e praticam essa palavra. Não anda com morno, não. Não anda com pessoa que brinca com Deus, não. Porque esse tipo de gente só te leva para trás. Não fica perdendo tempo com coisas na internet, na televisão, que não trazem nada. Não perca tempo com isso. Não é que você deve agora quebrar a sua televisão, né? O pastor falou para me dar uma machadada na televisão. Não falei isso. Não falei nada disso. Falei que você tem que ter sabedoria para investir o seu tempo. Porque as pessoas, hoje em dia, irmão, tem tempo para tudo. Menos para a palavra de Deus. Eu te pergunto, não me responda. Estou terminando essa tortura chinesa. Pastor, se eu soubesse que você ia pregar isso, eu nem vinha. Mas você veio. Terminando essa palavra. Quantos minutos hoje você investiu na palavra de Deus? Pastor, estou correndo, uma vida corrida, eu sou o culpado. quem não tem tempo para a palavra de Deus é um suicida. Sabe o que é suicídio, moço? Já ouviu falar de bulimia, né? Anorexia. A pessoa não come para ficar bem magrinha, que nem a capa da revista, só pele e osso. Porque hoje, para ser da moda, tem que ser pele e osso. Está parecendo a caveira já. Então, a pessoa, ela para de comer, em vez de ela cortar só a gordura, ela corta tudo. Aí, ela fica anorexica, ela não come para emagrecer e ficar que nem a sociedade quer. Que burrice. Porque se a pessoa tem ossos largos, o que que tem? Nos anos 1500 e 1600, mulher bonita era que nem a Mona Lisa, ela tinha que ser mais fofinha. Hoje, a moda é esquelética, é pele e osso, assim, creque, creque, dá para escutar os ossos batendo. Isso que é chique. Se não for só osso e pele, não é mulher bonita. E aí, as pessoas querendo ficar na moda, querendo ficar que nem atriz da televisão, querendo ficar que nem o padrão da capa, da revista, ela tem anorexia. Aqui, ela para de comer, para ficar magra. Só que aí, ela tem anemia, da anemia, vira o que, irmão? Leucemia e morre. Porque ela corta, não gordura, ela corta proteína, é o cérebro enfraquece, ela vai para o anospício. Aí, fica bonitona lá no anospício, gritando. Então, anorexia é quando a pessoa para de se alimentar. E anorexia espiritual é quando a pessoa para de se alimentar. Isso aqui é a tua palavra, é o teu alimento. A tua alma tem fome e sede da palavra. se você não alimentar a tua fé, ela vai murchar. Se você não alimentar a tua fé, irmão, daqui a pouco está cheio de preocupação, ansiedade, raiva, as ervas daninhas vão. É ou não é que se você deixar um terreno por conta, daqui a pouco está cheio de ervas daninhas? Se nós não cuidar do nosso coração, daqui a pouco nós só temos sentimento ruim. E Jesus volta, ou a pessoa morre, cheia de sentimento ruim. Para onde que ela vai? Purgatório? Não. Ela vai para o inferno. e que eu e você possamos ser sábios. Vamos se colocar em pé. E aí Obrigado.